Carla, você pode me contar o que aconteceu? Carla? Eu matei ele. Era sem querer. Carla, seu pai pediu que eu falasse com você. Vem sentar, por favor. A sua mãe teria ficado feliz se você conversasse comigo ou me contasse qual é o seu problema. Carla, por favor, me conte o que aconteceu entre você e o menino de sua rua. Carla? Carla, ele fez alguma coisa com você? Foi um acidente. O que foi que fez você fazer isso? Tchau! Abertura